As luzes que celebram conquistas, também iluminam o percurso para novos desafios. Quando o futuro se torna cada vez mais o presente, a confiança vinda de quase um século de tradição e dedicação ao conhecimento torna mais segura a trajetória em busca de melhorias para a sociedade, o país e o mundo. Estudar, saber, agir e vencer. Verbos que, logo na entrada, sinalizam a vocação de uma das mais antigas e prestigiadas instituições de ensino do país. Desde o começo de suas atividades, em 1926, a então Escola Superior de Agricultura e Veterinária, a ISAVE, já era diferente das outras universidades brasileiras. A inspiração no modelo norte-americano de educação superior, em vez do europeu, viria a criar uma identidade bastante exclusiva naquela que se tornaria a Universidade Federal de Viçosa. A extensão universitária, por exemplo, surgiu por aqui. O projeto de maior destaque é a Semana do Fazendeiro. O evento acontece há 90 anos, sem interrupções, oferecendo capacitação a milhares de produtores rurais. E a pós-graduação brasileira no sistema de créditos e tese também tem origem na UFV. Em seus três campi, nas cidades de Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba, estudam mais de 17 mil alunos em 67 cursos de graduação e 80 de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, além de dezenas de estágios pós-doutorais. Orientados por professores pesquisadores consagrados em diversas áreas de atuação, os futuros profissionais que passam pela UFV têm um olhar especial sobre o mundo. Uma qualidade atestada não apenas pelo desempenho deles no mercado de trabalho, mas também em rankings nacionais e internacionais. E na produção intelectual, incluindo aí milhares de artigos científicos em respeitadas publicações internacionais, teses, dissertações e patentes que se tornam inovações e tecnologia. Um padrão de excelência que abrange tudo o que a UFV oferece, como o Colune, colégio de aplicação reconhecido ano após ano como o que oferece o melhor ensino médio público no Brasil. E os laticínios Viçosa da Fundação Arthur Bernardes, ligada à universidade, oferecendo variados produtos, um deles o doce de leite mais famoso do país. Apresentar tudo o que a UFV proporciona à nação iria levar muito mais tempo do que um só vídeo é capaz de exibir. Por isso a gente vai terminar por aqui, convidando você que está assistindo a ver mais no nosso site institucional e nas nossas mídias sociais. Ah, claro, e também para vir pessoalmente até um de nossos campi, conhecer de perto esse mundo de inovação, de oportunidades e de transformações reunidas numa mesma instituição. Legenda Adriana Zanotto